Boa noite pra você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Estamos no Cícero Pompeu de Toledo, o estádio do Tricolor Paulista, também conhecido como Tricolor do Morumbi. É fundamental ter a recomposição para fechar os espaços para o adversário. Está iniciada a partida. Galeri. Rodrigues. Está protegendo bem a bola. Rodrigues. Defendeu bem o goleiro. Meteu a bola pra frente. Rodrigues. Rodrigues. Arriscou. A tentativa foi válida. Agora chegamos ao final da primeira etapa. Uma ótima atuação coletiva e tática do time, que não deu a menor chance para o adversário. Galeri. Chegou bem. Recuperou a bola. Vem o passe. Moura. Entrou. É gol. Faltou a atenção ali atrás, o que é pior no finalzinho do jogo. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante, o atacante, o primeiro zagueiro, recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Um belo gol. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. O time mostrou capacidade e conseguiu o gol. A boa questão é saber se agora é a hora de tirar esse time de campo. Tem que saber administrar o jogo, mas não ficar atrás não. Passe pelo alto. Galeri. Olha o gol. Agora a vantagem subiu para dois gols. Sempre mérito para quem faz o gol, mas com um adversário desse, fica muito menos complicado. Chegou a hora da substituição. Moura vai ser substituído. E saindo antes, vai ser muito aplaudido, porque jogou muito. A metida de bola. E a bola... Vai sair o chute! Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Tentou o passe. Recebeu a bola sem marcação. Jogou lá na área. Olha a chance! Gol! Gol contra! Putz, falar o quê, né? Gol contra! Além do gol, ainda é o seu próprio time que faz. Haja animação para reverter essa história. Está encerrada a partida. O time conseguiu uma vitória expressiva. Eles mostraram muito mais qualidade em campo. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. A única má notícia da... A única má notícia da... A única má notícia da...